E agora a gente vai até Valparaíso, aqui na região de Araçatuba, onde há 13 anos uma cavalgada relembra como peões percorriam grandes distâncias e transportavam gado no passado. O evento reúne gente de idades e profissões diferentes, que durante o percurso vão se encontrando e fazendo da cavalgada uma grande festa. Eu fui até lá conhecer de perto essa tradição. Olha só! É um encontro de amigos isso aqui, né? É isso mesmo, é um encontro de amigos, aqueles que têm amor e paixão pelos moares. Estamos aqui para prestigiar também. O senhor vem de onde? Da cidade de Assis. Nós estamos aqui em cinco companheiros da Associação dos Tropeiros de Assis. Isso para nós é um grande resgate. Para eu que sou filho de tropeiro, meu avô tropeiro também, para mim que moro em São Paulo, para mim é uma grande satisfação isso. André é analista financeiro e a rotina dele é dentro do escritório. Mas desde 2014, pelo menos uma vez por ano, ele se torna peão e participa da mais tradicional cavalgada do noroeste paulista. É muito gratificante para nós. É uma sensação que não tem como explicar. É bom demais. E aí não tem como parar? Não tem como mais comparar. Há 13 anos, os participantes se reúnem para manter viva essa forma de viajar que vem do passado, quando a única forma de cruzar grandes distâncias e transportar gado de uma fazenda para outra era assim, sobre burros ou mulas, cavalgando. O idealizador da cavalgada conta que o evento cresce a cada ano. Na primeira edição, eles estavam em apenas sete pessoas. Agora, mais de 50 peões vão participar e serão cerca de 300 animais. Cada ano vem crescendo, o orgulho vai subindo mais e nós queremos que os jovens hoje assumam os nossos lugares, porque as idades vão chegando e isso não pode acabar. E a tradição aqui é seguida à risca. A tralha para a viagem do animal é exatamente a mesma que era utilizada pelos peões no passado. O Mano Franco, que há 10 anos participa dessa caminhada, vai explicar para a gente. Como é que é isso? É super tradicional, né? É isso aí. Para você ter uma noção, a tralha que a gente usa aqui é a tralha que sempre foi usada pelo peão de boiadeiro. Você vê o rapaz aqui, ele está bem trajado. Uma tralha de cabeça perfeita, pelego, calça de couro, camisa, taca, laço, uma faca na cinta. Esse aí está trajado. Eles vão seguir cavalgando por 10 dias, um percurso de cerca de 300 quilômetros. De Valparaíso, de onde saíram nesta sexta-feira, eles seguem para a Flórida Paulista. Depois passam por Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista, Oswaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Piacatu, Gabriel Monteiro, Bilac e Bento de Abreu. E retornam para Valparaíso. O sol, da chuva, da garoa, da felicidade. Isso traz a felicidade para a gente. É resgatar tradições, é resgatar a nossa cultura. É uma alegria tremenda. Às vezes a gente até... Fica emocionante. Emociona, né? De ver os companheiros nos recebendo, a dificuldade das estradas, né? Aquilo que o peão passava, o cantil, o berrante, tudo isso toca muito a gente. Fica emocionante.